O presídio central é considerado uma das piores cadeias do país. Aqui, 4.500 presos se aglomeram em um espaço construído para abrigar menos da metade. As denúncias de falta de higiene, violação de direitos e problemas graves de estrutura chegaram à Comissão de Direitos Humanos da OEA em 2012. E o Estado brasileiro responde ao processo desde então. Mas nem tudo são problemas aqui no presídio central. Existem soluções? Sim. Este é um lugar bem diferente e a gente já percebe que é uma música. E mesmo atrás dessa grade, muitas pessoas estão tentando mudar de vida. Esta é uma galeria onde ficam apenas os preços que querem deixar o vício das drogas. A droga, ela é um problema social. E o presídio central, ele reflete o que acontece na sociedade. É difícil um pouco o acesso, né? Acredito que não seja uma coisa que aconteça seguido, frequentemente isso, né? Então, pois então, acredito que justamente isso que dá mais fome, né? Mais vontade de ver alguma coisa legal. A expressão cultural é rica aqui, desde que o projeto começou há cerca de três anos, quando Carmela era estudante de Direito. A jornalista é agora advogada, é a mentora dessa transformação. E a gente promove o prazer lícito por atividades socioculturais e também pela alimentação para ajudar no tratamento de dependência química. Ela é um pilar, um pilar muito, muito grande aqui nessa galeria. Ela é nosso índio protetor. Ela é a nossa madrinha, né? Para entrar no projeto, é preciso passar por um processo de seleção. A direção do presídio avalia o preso, o tipo de crime que cometeu, o comportamento nas galerias comuns e, principalmente, a vontade de abandonar o vício. Quando eu decidi e optei por não usar mais droga, não foi fácil porque eu vivia no meio dela 24 horas. Então, eu tive que procurar ajuda médica. Fiz um tratamento de um processo de 21 dias de desintoxicação para depois chegar a esse projeto. E assim como todos eles, na volta do hospital, começa a batalha com o grupo. Como usuário, né? A gente acaba caindo nas garras do traficante maior, né? E a gente começa a traficar para sustentar o vício. Dentro do projeto, que tem o apoio da direção do presídio, da várias execuções criminais e da SUSEP, estão incluídos os cuidados com a saúde, tratamento psicológico e psiquiátrico. Nós tivemos permissão para entrar aqui onde ficam as celas. E a diferença com as outras galerias do presídio central é imensa. As paredes, pintadas. E com direitos, a arte. E são as atividades culturais que fazem sucesso por aqui. A música, então, diminui um pouco, né? O sofrimento de estar escutando uma música. E para nós é gratificante ter um artista aqui tocando para nós, né? Um lugar que nem esse aqui, né? Que é um lugar privado da liberdade, né? O próximo passo agora vai ser gravar aqui com curta-metragem. O filme tem até um produtor e roteirista profissional que também é voluntário do projeto. É um processo natural porque veio deles essa ideia. Então, para mim, a ideia de fazer aqui dentro do cinema é maravilhosa, na verdade, né? A história, na ficção, vai falar das virtudes que todo ser humano precisa ter. As virtudes da coragem, da fé, da alegria, da esperança. E essas são virtudes que nós, aqui dentro ou lá fora, temos que ter. O fato é que na ficção ou na vida real, vem ter as dificuldades. Superar obstáculos é o que todo ser humano busca. Muitos lá fora, outros aqui dentro. Já estou aqui há dois anos e cinco meses, limpo, sem o uso da droga. Hoje, eu vejo uma grande possibilidade e uma grande opção para mim, como cidadão, como ser humano. Por que esse presídio não pode ser revitalizado? Tudo bem, ele está superanotado, vai sair essa população. Mas por que não pode ter uma participação da sociedade para ressignificar esse lugar? A gente está falando de pessoas. Pessoas que têm capital humano e social e que precisam de uma direção, precisam de uma orientação e de uma oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.